Mano, olha só isso. Cara, olha essa baioneta, cara. Ferrou. Esse é o único amigo que ele é trocável. O que? Eu tô simplesmente aqui hoje com a maior lenda do YouTube brasileiro. Pô, Mauro, tô feliz com isso aqui tido. Pô, Guilhão. Cara, eu tava andando aqui, eu quero mostrar pro pessoal isso aqui que a gente tava conversando agora. Que o Japão inteiro tá nessa campanha do Paper Mario. Eu adoro que chama Paper Mario RPG, né? Aham. Não é Paper Mario The Thousand Near Door. E tá muito bonitinho, tipo, todos os destaques que eles colocaram aqui. Tipo, dá pra ver os personagens de papel mesmo. E eles têm uns panfletinhos, cara. Que é isso que me pega, a gente tava conversando aqui, né? Que é tão bem feitinho o jeito que eles fazem. Que você fica com vontade de comprar na pré-venda na hora, né? Na loja. É, detalhezinho, tipo, o corte do personagem no papel. Não é uma grande produção, mas é muito fofo. É, é bem feito, cara. Tem bom gosto, né? Me ajuda aí, abre aí pra mim pra eu conseguir mostrar rapidão. Olha lá, é um panfletinho. Aí eu quero levar pra casa esse panfletinho e já quero levar o jogo. E o jogo tá muito bonito, cara. Você tem visto os trailers? Não, eu tenho medo. Cara, tá surreal. Meu bolso tem medo. Ah, entendi. Ah, tá. Bolso tem medo. Você vai sair daqui com o Paper Mario debaixo do braço, certeza. Não tenho a menor dúvida disso. E aqui atrás também, ó. Aqui. O finalzinho. Paper Mario RPG. Ó que belezinha. É que esse é meu xodó, cara. Esse jogo é minha perdição. Deixa eu te contar uma coisa. Ah, não. Tá na mal do meu GameCube disso. Vai ter mais. O que eu tô falando com esse jogo é o fato de que eu consegui o cabo desse componente pro meu GameCube. Ah. Então eu não quero jogar o remake. Entendi. Eu quero pegar o topo do editor. Você quer jogar em 60 FPS no seu GameCube porque ele roda 30 no Switch. Hahahaha. É. Nem sabia, mas é. Jogado no GameCube com o Eggbird. Mas, pô. Aí é true. Aí é truezeira. Mas no Switch ele tá com os efeitos visuais, né? O papel só faz papel, pô. É mais papelado. Vou dar uma passeadinha aqui. Dá um salve aí pra galera. Salve, galera. Depois a gente volta. Galera, ferrou, cara. O Elma me convenceu aqui com argumentos muito fortes que eu tenho que comprar todos os Amiibos aqui da loja. Influenciei digitalmente. Pessoalmente. Pessoalmente. Exatamente. Cara, mas olha só. Aqui a seleção de coisas de Nintendo aqui nessa big camera tá muito boa, cara. Olha só, cara. Tem Amiibo pra caramba aqui. Tem de tudo. Esses aqui muitos eu já tenho. Mas eu não resistia ao Banjo de Kazooie que eu queria faz tempo. Mil novecentos e oitenta e ainda é o quê? Sessenta reais. Sessenta reais. Dá sessenta reais, Del. Então, gente. Tô vendendo Amiibo aqui. Tá custando só quatrocentos reais, tá? Quem quiser manda DM. Mano, olha só isso. Cara, olha essa baioneta, cara. Ferrou. E agora? Eu não quero comprar tudo. Eu vou ter que levar o Big Man. Não vai ter jeito. Cara, vai ter que ser uma mala só pros Amiibos, cara. Pera, você veio pro Japão achando que não ia voltar pra mala extra? É, não. Eu já vim com a mala vazia. Eu vim com a mala vazia. Quantas malas vazias? As duas vieram meio vazias. Vai dar, vai dar. Ó, o Revalho eu não tenho. Vou levar um Revalho. Já tô arrependido de ter comprado lá esse Daruk aqui, porque eu pari caro pra caramba nele numa loja de Retro Games lá com o BRKS Edu. Que eu fui lá com ele. Amiifa eu não tenho. Vou comprar, porque não vai ter jeito. Pô, a Urbossa, né, cara? Não vai ter como. Acho que eu tô precisando da Urbossa. Vou levar. O que mais? Ah, pichu. Vou ter que fazer um vídeo da minha coleção de Amiibo, cara. Eu não quero ter sua segunda coleção de Amiibo. É, a minha segunda que eu estou construindo agora, no caso, né? Vamos ver. Eu tô falando da segunda coleção, que é uma que você tem na sua casa lá no Brasil. E ela está no seu carrinho de compras agora. É, então, exatamente. É isso que eu tô falando. Eu tô criando uma inteira nova. Eu não vou conseguir não levar... Porque esse é o único Amiibo. Deixa eu te contar um pouco de história. Porque a gente tem que justificar nossas compras. Esse é o único Amiibo que ele é trocável. O quê? Olha só. Ele vem... Tem esse pecinho embaixo dele. Embaixo? E aqui atrás. E você pode tirar e trocar. É muito legal esse Amiibo. E eu acho que... É por isso que eu preciso dele. Ele é muito legal. Eu preciso desse Amiibo. Não vai ter jeito. Eu vou ter que levar. E aí... Sem contar que dá pra pegar a Tax Free aqui. Tá. É, tem jeito que eu vou vir no Japão. Que você apresenta o passaporte e ganha 10% de desconto. Aí, ó. Tá vendo? Em vez de 60 reais vai ser 54 reais. Não vai ter jeito. Esse pacman aqui eu tô achando que eu tô precisando dele também. É necessário, Elba. É naturalmente necessário. Como você vai terminar uma mala sem ele? É, a mala não vai nem fechar se eu não encaixar direito as peças. Inclusive, lá em Ameiyoko, perto de Akihabara, tem uma rua que vende mala barata, viu? Boa dica, hein? Eu acho que eu não vou precisar de outra mala, não. Por favor, vai. É o que todos eles dizem. É o que todos dizem, né? Cara, a minha sogra comprou uma mala extra. A minha sogra tem 65 anos. Ela não gosta de anime. Ela não gosta de escritura japonesa. Ela não gosta... Nada! Sabe o que eu preciso dizer? Que não dá pra você ter dinheiro no Japão. Não dá. Porque tem tanta coisa que você quer comprar aqui. Você acaba... Se você tem dinheiro, você sai sem. Porque você vai acabar achando coisas interessantes. Até mesmo a sua sogra. De quantos anos? 65 anos. 65 anos que tá vindo aqui a Abara gastando todo o dinheiro dela e ela nem gosta de anime. Elba, e o Pichu, Elba? Pichu é fofo, né? Pichu é fofo. Não, vai ficar aí, Pichu. Vai ficar aí. Bravo. Depois ele olha no Brasil quanto tá considerando o amigo do Pichu e bate o arrependimento. Pô, mas calma. Eu ainda vou nas Junk. De repente eu encontro o Pichu na Junk. Pode ser, pode ser. É verdade. Junk eu não sei nada. Ó, tem uns acessórios legais aqui. Você já comprou algum acessório aqui ou não? Cara, eu comprei uma série errada aqui uma vez. Pô, como assim, cara? Acredita? Eu vi... Aqui, meu amigo. É tipo um Benjamin pro Switch. Que isso aqui, cara? Ah, uma dockzinha que você coloca, que fica mais bonitinho embaixo da TV, ó. Que beleza. É, pra ele ficar na... Então, tinha uma dockzinha oficial da Nintendo. Essa não é não. Não, não é, não é. Essa é do GameCube. Enfim, era uma dockzinha que eu achava que era uma dock menor. Pensei, nossa, nem vi ninguém falando de... Ei, tem mais um amigo aqui, é? É. Que conhece desse terrível. Pô, terrível. Mas esses eu já tenho todos. Ah, não. Fala aí enquanto eu vou mostrar pro pessoal que eu jogo. Pensei, nossa. Tem uma dock nova. Nem vi falando no lançamento disso. E eu comprei. Não é uma dock nova. Era o quê? É um Benjamin pra você conseguir usar o... Carregar o Switch enquanto ele tá apoiado no pezinho dele. Ah, eu sei. Eu sei que é essa parada. Deve ter custado tipo uns mil e pouquinhos, hein? É, foi. É, eu sei. Eu sei o que que é isso. Nem ficou de suficiência pra pegar nada. Eu tô ligado. Ah, não. Mas aí tu garotiu, hein? Garotiu, grande. Aí tu garotiu. Ó, já tão vendendo aqui. O Shimmer que me tem 65, vende. Esse tá mais caro, hein? Tá sendo 8,890, hein? Tá preso do jogo de PS5. É. Pois é. Preso do jogo de PS5 mesmo. Ó, o Snuff King aqui. Faz sucesso aqui no... Nossa. No Japão também. Parece o Bumi. É, mas é o Bumi. É o Bumi, mano. O bichinho do meme. Ó, que já tá vendendo aqui. Pega aqui, rapidão. Minha mão tá cheia de amiibo aqui. É foda. Ô, louco! E aí, vai comprar a edição especial desse aí? Ah, essa eu vou porque é a versão original pro videogame original. É cara. É, não. Só tem menos de 300 cópias do mundo, assim, a parada, né? Vai custar mais de 300 reais. É. Com certeza. Pouco mais. Ah, aumenta não. Vira aí. Ah, só pra ver como é que tá. Porque isso aqui é meio que uma prévia da caixinha, né? Ah. A gente vai ter uma edição brasileira dessa aqui, sabia? Desse jogo. Ó. Tá ligado. Eu vi no canal... Eu vi no canal de Nintendista que acompanha muito bom. Chama Poeira no Japão. Poeira no Japão, caraca. Conhece esse cara? É. Pô, dizem que ele tá no Japão, cara. Sério. É, mas é porque nem sempre é uma realidade. Zeca Pagodinho, por exemplo, canta samba. Sério. Zeca Pagodinho é samba. Você roubou tudo de mim. E com ele no Japão? Precisa ser no Japão? A controvérsia. Mais alguns jogos aleatórios ali. Gostei desse aqui, ó. É um jogo da Peach Confeiteira. Apenas pra confeitar mesmo. Esse aqui que você comprou, Elba? Não, o que eu comprei foi pra um camarada meu. Simulador de namorada? O que você comprou aí? Nossa, não. Eu tô bem com uma só e o suficiente. Foi louco. Valles Collection. Valles é uma série de jogos do MSX que tem um ou dois no Mega Drive que são raros pra caramba. E aí é uma coleção. Já tem um. Então aqui tá o dois e o três. Carai. E só dá pra encontrar aqui essas coisas, né, cara? É muito difícil comprar isso aqui. Não, literalmente, o lançamento físico desses jogos aqui foi só no Japão. Ah, então é por isso. Acaba sendo a grande sacada. A última vez que eu estive no Japão eu comprei Darkest Dungeon. Nem sabia que tinha edição física. Caraca, mano. Darkest Dungeon? Nem vi. Eu não vi esse lugar nenhum aqui. Exato. Eu passei numa loja, eu tava lá e falei... É, mas assim, essa seleção de jogos aqui eu tô achando muito da Bic Camera mesmo. Eu não tinha visto isso aqui em outras lojas ainda. Tá, aqui a Bic Camera tá melhor do que a Ildo Baixo, que é a maior, né? A Ildo Baixo é a maior loja de eletrônicos que tem aqui. Bicô, bicô, bicô câmera. É, vai entrando na nossa mente, né? Bom... Eu já passei várias horas aqui. Não aqui nessa. Aham. Em Bic Câmeras em geral. Bom, eu acho que agora que a gente fez aqui a nossa feira, É, acho que a gente via ir lá pagar. E bora, bora, bora pro Izakaya? Bora comer alguma coisa? Isso. Ah, é pro outro lado? É, exatamente pro outro lado. Então vamo, vamo antes que a gente caia no perigo, muito perigoso de encontrar mais alguma coisa pra comprar. Se achar o corredor mais amiibo... Ferrou, ferrou. Mas será que aqui já tem o... aqui dá pra fazer o Mainzê? Confio. Dá? Confio. Então tá bom. Tô falando com respeito de causa. Ah, entendi. Ah, você fez também? Qual o quanto nesse daí? Não pode falar? Ah, fica presente. Tá certo, tá certo. Melhor. Mandou bem, mandou bem. Bom, daqui a pouquinho a gente continua aqui então. Amiibo é a perdição, cara. Então, dito isso, você gosta muito de amiibo, né? Gosto. Bom, voltando aqui, deixa eu só falar aqui, quanto é que deu a conta? Foi quanto que deu? Deu 400 e... Ah, não. Foi menos. Foi 400 antes do desconto. É, eu recebi o desconto do Tax Free. O desconto do turista. E também recebemos o desconto de... Paguei no Mastercard e tinha desconto para o Mastercard. O Visa e Mastercard tem desconto. Nunca vi isso na minha vida. Nunca vi isso na minha vida também, mas paguei menos. Então, eu paguei, sei lá, sei lá, 300 e quase 400 reais. Em quantos amiibo que eu comprei? Sete. Incluindo o do Big Bang, que é grandão. E uns que eles fizeram re-estoque agora, mas que era difícil de achar até recentemente. Então... Parabéns, Felipe. Muito obrigado. Estou bem feliz aqui com a minha compra. Ai, quem quiser comprar, 400. É só mandar DNS a cada um deles. Comemorando o aniversário em grandessíssimo estilo aqui, cara. Olha que delícia. Tá bonito, tá? Tá bonito pra caramba. Não pedi nada que eu goste. Que eu falei que eu não gostava desse... Esse sashimi eu não anjo, velho. Nunca tomei aqui? Nenhuma vez. É sempre assim. O... Fininho. Não, tô com a banda dele. Ah, ela. Já comi. O São Paulo... Pode falar o nome do patrocinador no seu vídeo? Por favor, fale lá. Então, todos patrocinadores. Do lado da Epic Games, melhor loja de médio que São Paulo, tem a Diaclico. É brabo lá mesmo. Eu gosto. Muito dele. Eu já fui lá. Conhece o André? O inglês. É. É porque... Talvez você não saiba se deixa eu chamar inglês. Você mora de André e eu tipo... Quem é André? Quem é André? Sim, eu conheci ele como André. Gente boa demais dele. E aí do lado da Epic tem aquele negócio. E assim... Como a gente viu aqui na conta, é um tipo de refeição que é caro pra comer sozinho. Mas em galera, ela vai baratando muito demais. A gente tá... A gente tá... Benzão aqui... E vai dar... Bebendo também. Esquece isso. No mi ro dai. Open. No mi ro dai. Beba quanto quiser. Durante duas horas. E assim... No mi eu sei que é o verbo beber. É. Dai eu sei que é grande. É isso? É. Na verdade é ro dai. É sim, grande. Mas esse ro é de vontade. De querer. Hum. 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 No mi... É você tá fazendo... Com o... Com o... Com o nome novo. É isso. O nome novo é pra ele virar um sustentinho. No mi ro dai. Beba quanto quiser. Esse que não é literal. É sim. Igual... Essa é a parte fácil do japonês. Se não tivesse canji, a língua ia funcionar com uma maravilha. Ah, eu vou... Ah, eu acho que é sim. Eu acho que o inglês é muito mais complicado. Sim. Sim, é maravilhoso. E é muito dependente do contexto. São poucas palavras e nem que... Normal e inesperado. Que a pessoa denuncia baseado no contexto. Fé fácil demais pra aprender. Aí você acha que faz mais pra aprender? Entra um canji. Mediando as doze patas na tua c**** por dentro. Exatamente. Tua pata é pra dar sorte. Vai dando no pernil. Ó mano. Eu fui. Porque uma das primeiras coisas que eu aprendi a ler. Hum... Foi assistir. É importante. Quando o cara é gordo e vem no Japão. Só tem dois de iragar também, né? Se não aprender. Pois é, então. Mas então... Esse eu tô tranquilo. Sushi eu manjo. Aí eu falei. Eu tava procurando um canji de sushi. Ontem. Eles só escrevem sushi com canji aqui, né? E sabe qual o canji de sushi? Tem três canji diferentes. É. Tem três canji diferentes. Isso eu uso normalmente. Eu não sei qual que é normalmente. Então eu coloquei no lugar. Eu falei. Eu pensei. Tomei lugar no restaurante. Só vê de longe a palavra do sushi. Ai, mas tô dando no canji. Vou colocar no bug. Canji de sushi. Tem três canji coelho. É. Canji é bravo. O canji é um exemplo da cultura fechada, anti-estrangeira. Porque não tem quem não me convença que o canji não tenha inventado especificamente pra pronunciar essa língua hermética pra quem tá aprendendo. E sabe uma coisa? Eles valorizam muito vocês. I think that's why. It's not. It's not. It's not. It's not. Hey, obrigado. Quer mais bebida? Da. So, I think. A gente já vai embora. More than to, like. Kashiorema. So, it's fine. Aqui, pra todo tipo de coisa que você vai conseguir de governo. É. Sei lá. Algum tipo de abono. Algum tipo de visto que o governo vai te restar pra conseguir. Que você não serve esse negócio de trabalho, não sei o quê. Porque todos eles, eles requerem que você saiba falar japonês. É aquele método básico. Perfeito sentido. Você tem que estudar, tem que conseguir o... O N2 é o... O N2 é o nível de... O N2 é o nível de... É o nível de japonês. Tem o N5 que é o mais fraco. O N4. O N1 é o... E aí, eles querem que as pessoas que vem pra cá, venham pra cá respeitando a cultura. Sim. É porque eu acho que eu vi muito americano aqui, O N2 é o nível de movimento. E aí, vem sem se não respeitar. Eu lembro daquela época do Lugo, pai. Você lembra que eu nunca voltei? Não, mas vai. Aquilo eu fui repetir de uma forma péssima aqui pelo... Óbvio. Você sabe que Kyoto tá fechado pra turista, né? Não? Kyoto fechou vários bairros inteiros pra turista. Não sabia disso. Quando eu comei aqui, eu tive que pegar apartamento... Eu sei que pra quem não é japonês, alugar apartamento é... Cara, é complicado. Eu não consegui. Meu chefe teve que ligar pra mim. O nome dele. E aí eu fiquei tipo, olha lá. E aí eu troquei de empresa e continuo no nome dele lá. Mas eu não consegui, assim. É difícil. É porque tem uma série de... Eles deconfiam. Eles acham que... Vê se você vai pra Gloros Ricão e tal. Faz. Faz mesmo. A verdade é que eles têm as campeões e a galera faz mesmo. Uma coisa é, você vai alugar para muitos no Brasil. Você já tem uma expectativa de como a pessoa vai cuidar daquele parquinho. A expectativa que eles têm aqui é uma parada muito impecável e não é só de cuidar da parte da mãe. É de não dar dor de cabeça na hora de ir embora. Porque quando você vai morar aqui, a expressão por isso quase é muito minuciosa. E os japoneses entendem. Vai lá, paga e se responde direitinho. Os estrangeiros reclamam. Vai arrancar. Vai brigar. Ele fez exatamente o sentido pelo qual, na minha cabeça, o Jafone é o meu novo lugar favorito para passar as férias. Eu não acho que eu gostaria de morar aqui. Não é tapado, porque ele não é sacada. Eu adoro aqui. Eu sempre gostaria de morar. Porque sendo turista, eu sou muito bem tapado. É muito. Nossa, eles são muito espertos. Eles gostam ruim, sabe? Eles são muito futaleiros. Eles agradecem. Eles são geogis. Só que na hora de ser morador, eu vou ter que lidar com... É. Com locatário. Vou ter que lidar com advogado. Vou ter que lidar com prefeitura. Não. A prefeitura é maravilhosa, tá? Maravilhosa. A melhor parte dos estudos é o setor da prefeitura. Eu estava visitando novamente onde eu morei aqui. Eu passei na frente da prefeitura. E eu até falei no vídeo. Como eles me ajudaram. Boa vontade, paciência para poder me ajudar a fazer tudo, sabe? E mesmo sem entender. Porque assim que eu cheguei, meus japoneses também não eram muito bons. E eles tiveram sempre muita paciência, muita boa vontade para me ajudar a prefeitura, claro. E tem uma série de questões concretadas. Tipo assim, benefícios mesmo de criança. É tipo, se você saber todos os direitos que você tem. E eles ajudam muito. Pelo menos ali onde eu morava. Vou saber. Ainda assim, é melhor não poder se importar com isso. É, lógico. Não, por favor. Deixa eu fazer uma pergunta. Você veio pra cá fazer faculdade. Hã? Você vai falar do que? Design. Vou trabalhar aqui. Um design de aplicativo e websites. Tudo bem. Mano, olha que legal esses panfletinhos que a Nintendo está distribuindo aqui na Yodobashi Camera. Eu chego aqui. De boa. Tem vários, né? Tem esses panfletinhos aqui com vários jogos de Nintendo e tudo mais, né? Detalhes sobre as novas coleções, o que que eles têm, né? Dos jogos novos. Ali tem os antigos também, mas tem os recentes que vão lançar. Mas tem esse aqui, mano. Esse aqui é muito bonitinho, cara. Do Paper Mario, mano. Pô, fala sério. Os caras mandam muito. Olha aí que legal isso. Aí mostra, fala um pouquinho da história. E já aproveita e faz uma propaganda do Luigi ali também, porque também não é demais, né? Aí aqui tem a mídia digital, que dá pra comprar. E a mídia física também, em algum lugar, tá aqui também. Mas legal, né? Vou levar logo alguns aí, ó. Vou entregar pra galera que me encontrar na Gamescom, hein? Uh!